Vamos lá? Livro de reforço, tá? Página 171, vamos falar sobre acessibilidade, né? É a nossa aula em passada, vamos lá! 1. Cê é o B para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, né? Nós vimos que a acessibilidade vai facilitar a vida das pessoas com dificuldades de locomoção. Letra A, letra A, né? Primeiro, ok. A acessibilidade oferece condições para uma pessoa com dificuldade de locomoção poder transitar? Sim, né? Letra A, letra A. As pessoas com dificuldades de locomoção devem ficar em casa? Não, jamais! Todo mundo tem que ter o DRIP, né? A acessibilidade deve estar presente no transporte, nas calçadas e nas escolas. Você tem! É, aqui na nossa escola tudo é planta, né? Tudo para subir, nós temos mãos, certo? Número 2. Circule os elementos nas cenas que não estão mostrando exemplo de acessibilidade. Vou mostrar para vocês aí que estão situados na gravura aqui. Vocês conseguem ver aí? Aqui nós temos a imagem e é essa. O que está atrapalhando aqui, ó? O meio fio, que não tem a rampa, ó. Que mostra o menino pensando que tinha que ser uma rampa, que vocês vão circular. O buraco na calçada da gestante, está passando. A vovó, coitado, está pressionando a lata do lixo. E o moço aqui que aí segue com a varetinha. A raiz da árvore está atrapalhando, ele vai passar na calçada. Então, circule aí, tá bom? Número 3. Número corretamente. Número 1. Idoso. Número 1. Idoso. Número 2. Pessoa com bebê. 3. Restante. 4. Cadeirante. E 5. Pessoa com bebê. Cidade espiritual. Número 4. Desenhe a rampa com a área de acessibilidade ao hospital. A rampa vocês vão desenhar aí, ó. O portinho do hospital. Olha aqui. Então, essa rampa não tem aí. Vocês vão fazer a rampa de acesso ao hospital. Tá joia? Então, ó. Um beijo. E até a próxima. Não tem aí. Obrigado.